Seca Kama Forças russas sobre forte fogo inimigo, ofensiva bem sucedida do exército ucraniano no leste. Na manhã de 8 de setembro, a cidade de Balakleya, que se tornou a principal direção do ataque ucraniano na região de Kharkiv, está quase bloqueada pelo fogo ucraniano, mas permanece sob controle russo. Na manhã do dia 9 de setembro, houve duas tentativas de entrarem na cidade de Balakleya, pela direção oeste, mas foram repelidas pelas forças russas. Ao norte da cidade de Balakleya, a estrada que leva para a região de Volokoviar, foi cortada pelas forças armadas ucranianas em várias áreas. A cidade de Volokoviar, também ficou sob controle ucraniano. No entanto, a luta pelo controle da região ainda está em andamento. Paraquedistas russos, enviados para apoiar as forças aliadas, conseguiram repelir numerosos ataques. A vila de Cherchenkovo, um dos principais assentamentos usados para o abastecimento das principais guarnições russas na região de Kharkiv. Ao mesmo tempo, as forças armadas ucranianas estão transferindo reforços para a área, preparando-se para novos ataques nas estradas e para uma nova ofensiva em Kupyansk. As autoridades locais declararam a evacuação de civis do distrito de Kupyansk. Ao sul da cidade de Balakleya, as forças armadas ucranianas estabeleceram o controle dos assentamentos de Bayrak, e Krasnaya. Eles tentam chegar aos cruzamentos rodoviários perto dos assentamentos de Vezeloy, e Kunyei, para cortar as estradas de abastecimento ao agrupamento russo na região de Izium. A ofensiva ucraniana está em andamento, em meio à cúpula dos aliados ocidentais de Kiev na base aérea dos Estados Unidos em Hanstein, na Alemanha. Em 8 de setembro, Washington anunciou o fornecimento de 675 milhões de dólares em armas ao exército ucraniano. Kiev teve que reivindicar o sucesso para demonstrar eficácia do uso das armas estrangeiras. Com isso, as forças ucranianas cumpriram sua tarefa mínima. Até agora, a ofensiva no leste da Ucrânia, na região de Khakiv, tem sido um dos maiores sucessos dos militares ucranianos na linha de frente, desde o início das operações militares russas em 24 de fevereiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho